Transcrição e Legendas Pedro Negri Você quebrou as regras. Você foi para a superfície. Um homem estava se afogando. Eu tive que salvá-lo. Essa obsessão pelos humanos tem que parar. Eu só quero saber mais sobre eles. Ariel! Não! Pobrezinha. Eu posso ajudar. Você não pode viver naquele mundo a menos que se transforme em humana também. Isso é possível? É pra isso que eu vivo. Tem alguma coisa diferente em você. Não me conta o que é. Ela tem pernas, seu idiota. Eu não sei bem como explicar Que alguma coisa vai começar Só sei dizer Que eu vou viver Ele é humano. Você é uma sereia. Mas isso não nos torna inimigos. Ele é humano. Doe a sua vida. Abandon ship! O que é isso? Over here! Você rompe as regras. Você foi para o mundo do above. A homem estava morrendo. Eu tinha que salvar ele. Essa obsessão com os humanos tem que parar. Eu só quero saber mais sobre eles. Ariel! Não! Pôr criança. Eu posso te ajudar. Você não pode viver nesse mundo se você se tornar um humano mesmo. É isso mesmo possível? É o que eu vivo para. Algo sobre você parece diferente. Eu não consigo muito entender isso. Ela tem os braços. Você é idiota. Eu não sei onde. Eu não sei como. Eu não sei onde. Eu não sei como. Eu vou ser um homem. Eu sou um homem. Você é um homem. Você é um homem. Mas isso não fazemos nos inimigos. Eu não sei como. Eu não sei como é. 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 Ele tem os brasileiros. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti